Polícia Federal apreende computadores e documentos no gabinete do deputado estadual Roberto Carlos. O parlamentar é suspeito de desvio de dinheiro público. O esquema contaria com funcionários fantasmas. Servidores que eram lotados em tese no gabinete do deputado, são servidores que não iam trabalhar, recebiam salário e entregavam o todo ou parte a contas indicadas pelo deputado. Preso mais um acusado de participação no assalto a uma empresa de ônibus da capital. Em greve desde ontem, trabalhadores da educação de Lauro de Freitas fazem protesto por novo piso salarial. Para negociar piso como vencimento base, não deveria mexer nas gratificações. Ela não está fazendo isso. Tradição de cara nova. Terceiro time mais vezes campeão baiano apresenta novo uniforme e sonha em voltar à elite do futebol estadual. Tenho certeza que o Pinaga vai ser um time forte nessa segunda divisão. Como foi o ano passado? Páscoa boa pra cachorro. Você vai conhecer o ovo de chocolate que tem deixado os cães com água na boca. Páscoa, Natal, em qualquer momento é momento de festejar, inclusive com o animal, porque ele é parte da família, é filho também, né? Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O deputado estadual Roberto Carlos, do PDT, está sendo acusado de desvio de dinheiro público com a contratação de funcionários fantasmas. A Polícia Federal montou uma operação para cumprir dez mandados de busca e apreensão na Bahia e em Pernambuco. Aqui em Salvador, a ação se concentrou na Assembleia Legislativa. As imagens cedidas pela Polícia Federal mostram o momento em que os agentes entram no gabinete do deputado estadual Roberto Carlos, do PDT. A operação Detalhes começou às cinco horas da manhã. Todo o local foi revistado. Foram recolhidos documentos, CDs, DVDs, fitas cassete e computadores. Os agentes também estiveram no setor de recursos humanos da Assembleia Legislativa. Do lado de fora do prédio, a movimentação era intensa. Os policiais deixaram o local no meio da manhã, levando todo o material apreendido. Além dos dois mandados, em Salvador, foram cumpridos também outros dez no interior do estado, nas cidades de Uauá e Juazeiro e em Pernambuco, no município de Petrolina. As investigações começaram há dois anos e partiram de um relatório federal referente ao cruzamento de dados do Banco Central, de outros bancos e da Receita Federal, onde foram identificadas irregularidades nas contas do deputado Roberto Carlos. O parlamentar é acusado de comandar um esquema de contratação de assessores fantasmas. Os salários desses funcionários que nunca existiram eram depositados nas contas dele, da mulher e de um dos filhos. O que constava nesse relatório, doutor? Movimentações atípicas, volumes vultosos em contas de familiares do deputado, que pessoas que não tinham comprovação de renda para tal. Servidores que eram lotados em tese no gabinete do deputado, são servidores que não iam trabalhar, recebiam o salário e entregavam o todo ou parte a contas indicadas pelo deputado. Os valores depositados variavam de 3 a 8 mil reais. Outras oito pessoas também são acusadas de participar do esquema. Seis delas confessaram serem beneficiadas. A fraude foi constatada nos períodos de 2008 a 2010. O presidente da Assembleia Legislativa se disse surpreso com o caso. Ele afirmou que se for comprovado o crime, vai levar o caso à mesa diretora. Depois do processo, os deputados, a mesa diretora, nós vamos analisar. E as providências serão tomadas, mas eu só posso me pronunciar depois de vermos o relatório da Polícia Federal. À tarde, voltamos ao gabinete do deputado Roberto Carlos, que estava fechado. O parlamentar não foi encontrado. Os funcionários que estavam dentro da sala não falaram com nossa equipe. A explicação veio de um policial militar, que fazia a guarda do local. É questão de trabalhar internamente. É um serviço interno. O deputado Roberto Carlos vai agora ser indiciado por crimes contra a administração pública, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O delegado não quis pedir prisão para ninguém. Ele achou que apenas a mudança de busca era interessante. Ponto. Agora ele vai ser intimado e vai ser indiciado. E se for condenado, vai cumprir a pena que tem que cumprir. Em nota, o PDT disse que recebeu com surpresa as denúncias da Polícia Federal e que confia na inocência do deputado. O deputado Roberto Carlos tem 46 anos e nasceu em Uauá, no interior da Bahia. Roberto Carlos Almeida Leal passou a maior parte da vida na cidade de Juazeiro, no norte do estado. Lá ele foi eleito vereador duas vezes pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em 1997 e em 2001. Renunciou em 2003, quando foi eleito pela primeira vez deputado estadual pelo mesmo partido. Foi reeleito e já está no terceiro mandato. O deputado também fundou e é presidente do clube juazeirense, que disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano de Futebol. Os profissionais de educação da Rede Municipal de Lauro de Freitas, na região metropolitana, completaram hoje dois dias de greve. Eles reclamam dos salários pagos à categoria. Em manifestação no centro de Lauro de Freitas, professores, diretores e outros servidores da Rede Municipal de Ensino protestaram depois de uma reunião com vereadores. Esse é o fim, esse é o fim, muda pra melhor. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município, o piso salarial oferecido pela Prefeitura não corresponde ao piso nacional, estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Ela está ferindo a lei 11.738, que é a lei do piso, que diz que piso é vencimento base. E para negociar piso como vencimento base, não deveria mexer nas gratificações. Ela não está fazendo isso, está usando de uma prerrogativa do Poder Executivo, de pegar direito do trabalhador e colocar no vencimento para dizer que cumpre a lei. A prefeita Moema Gramacho discorda do movimento grevista e diz que os salários pagos aos professores de Lauro de Freitas estão entre os melhores do Estado. É o salário que eu gostaria de pagar para os professores? Não, eu queria pagar até mais. Mas é o salário que nós temos condição de pagar e é um dos melhores da Bahia e tem sido também considerado um dos melhores do Brasil. Portanto, nós, além de cumprirmos o piso, nós estamos mantendo os salários com recomposição, inclusive com aumento real. Na semana passada, os professores já haviam realizado uma paralisação de 72 horas. Eles protestavam contra as propostas que a Prefeitura teria apresentado ao sindicato da categoria. Agora, com a greve, cerca de 2.500 trabalhadores da rede municipal de educação estão de braços cruzados. Enquanto isso, 33 mil alunos da rede municipal de ensino estão sem aulas. Preocupação para os pais dos estudantes, como o seu Antônio. Eu tirei do particular porque não estou tendo condições de pagar. Então, vou ter no municipal e fica uma condição dessas. Eu acho que tem que pensar nos alunos que estão sendo prejudicados. Neste momento, os grevistas estão acampados na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, onde amanhã a proposta de reajuste da Prefeitura vai ser votada. A tendência é que a paralisação seja mantida. A quarta-feira vai ser de muitas nuvens, breves períodos de sol e chuva a qualquer hora no litoral da Bahia. Já no oeste do estado, o sol brilha forte, faz calor à tarde e o tempo fica seco. Veja a previsão para amanhã. Em Salvador, sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 24 e 31 graus. Em Canudos, no Nordeste Baiano, sol e aumento de nuvens de manhã. Pode chover rápido à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 34 graus. Em Barreiras, na região oeste, sol e céu aberto, não chove. Temperatura mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 36 graus. A maré fica alta na madrugada, às 2 horas e 2 minutos. Às 8 e 4 da manhã, maré baixa. Volta a subir às 2 e 17 da tarde e fica baixa novamente às 8 e 32 da noite. Pequenos criadores de gado do município de Barra do Choça, no sudoeste baiano, já começaram a ver os resultados de um projeto de capacitação que estão participando, Carol. É isso aí, Juca. Os negócios melhoraram e a renda familiar aumentou. No final das contas, quem sai fortalecida é a economia de toda a região. Seu Ariosvaldo é um pequeno criador de gado de Barra do Choça, a 30 quilômetros de Vitória da Conquista. Antes, a produção leiteira quase não existia e o gasto com alimentação era alto. Mas há um ano isso mudou. Melhorou, porque agora no tempo desse a gente não tem renda de nada. Se não fosse esse projeto, a gente não estava tendo renda nenhuma. Estava todo mundo aí parado dentro de casa, um olhando para a outra sem renda nenhuma, porque não tem como ter renda. Mas para aí eu gostei demais. Seu Ariosvaldo é um dos dez produtores atendidos por um projeto de capacitação da Secretaria Municipal de Agricultura, junto com a empresa baiana de desenvolvimento agrícola. Com o projeto, vieram informação e novas possibilidades. Para alimentar o gado, mandioca triturada e até andu. Opções que os criadores desconheciam. Mesmo com a falta de chuvas, as plantas são resistentes e muito nutritivas para o gado. Já deu-se um corte, já está em franca rebrota, a pastagem já está com vigor, que deveria estar muito mais se tivesse no momento de chuva. Mas vocês estão vendo que tem capacidade de suporte ainda suficiente para os animais. E os animais apresentam um bom escolhe. Fortes, os animais se reproduziram. A estrutura para a ordenha também foi construída depois da ajuda dos técnicos. Esta era a etapa mais difícil para os produtores e também uma das mais importantes. Não nos interessa, por exemplo, quantos litros de leite uma vaca vai entrar na sala de ordem e vai dar um dia. O que nos interessa é a duração da lactação dessa vaca e quantos litros de leite ela vai produzir por lactação. Certo? E no último caso, quantos litros de leite nós estamos produzindo por hectare. A ideia é que com o passar do tempo, os pequenos criadores aumentem os negócios e ajudem a fortalecer a economia regional. Daqui a pouco, o terceiro maior campeão baiano da história lança novo uniforme e luta para retornar à elite do futebol estadual. E ainda, você vai conhecer o ovo de Páscoa produzido especialmente para cães. Agora, você vê imagens ao vivo do trânsito do Campo Grande, no centro da capital baiana. O trânsito, neste momento, tranquilo. Oito horas, seis minutos. O Bahia Record volta já. Bahia Record.